Olá, feliz sábado! Bem-vindos ao Central News! O informativo semanal da Igreja Adventista Central de Curitiba. As principais notícias e acontecimentos da semana você confere aqui. É isso aí, meus irmãos! O Central News está no ar! Inicia no próximo dia 25 de abril o ciclo do discipulado para novos membros aqui em nossa igreja. O ciclo consistirá em quatro classes de escolas sabatina especiais e tem como objetivo a integração destes novos membros em nossa comunidade. Olá, querida igreja! Tudo bem? Eu estou passando aqui, bem rapidinho, para apresentar para vocês uma novidade extraordinária que nós teremos aí no próximo mês aqui na Igreja Central. Todos os dias, muitas pessoas nos visitam, vêm até aqui. E muitas vezes, como é uma igreja grande, elas entram e se sentem talvez um pouco deslocadas por não conhecerem muitas pessoas. Alguns pensam que o batismo é o último passo da caminhada cristã, mas na verdade é o primeiro. Após isso, é necessário haver um acompanhamento. Uma pesquisa diz que de cada dez pessoas que se batizam, seis delas acabam abandonando a igreja no primeiro ano. Pensando nisso, a igreja está formando aqui o ciclo do discipulado, que nada mais é do que um espaço para essas pessoas, visitantes e recém-batizados. Esse ciclo do discipulado é formado de quatro classes de escola sabatina. São quatro classes que vão acontecer todos os sábados, no período das 11h ao meio-dia, em alguma sala que você vai ficar sabendo, aqui na Igreja Central, preparada especialmente por esses dois públicos. O objetivo é ter um espaço para você crescer na fé, se desenvolver e se integrar à comunidade adventista. E se transformar não só num membro, mas num discípulo. Aguarde as próximas edições do Central News e você vai conhecer melhor essas quatro classes do ciclo do discipulado. As atividades dos nossos departamentos e ministérios estão a todo vapor. Confira o que vai acontecer e programe-se. O Central News volta já! Atenção! Líderes de departamentos e ministérios. Acontecerá domingo, dia 12 de abril, das 9h às 16h, na sede da Associação Sul Paranaense, o Simpósio de Líderes e Comissão do mês de abril da nossa igreja. Serão apresentadas as novidades para o ano de 2015 e sua participação é importantíssima. Confirme sua presença com o Pastor Adriano pelo e-mail pradriano.camargo.com Passamos boa parte de nossas vidas buscando a felicidade. Em algum momento precisamos parar e descobrir que ela não está ligada a coisas, pessoas ou circunstâncias, e sim a Deus. Então nos tornamos felizes e somente pelo poder de Deus estaremos a caminho da felicidade, que é o céu. A série ministrada pela Rosana Fonseca está disponível no Ministério Pessoal. Adquira! O Ministério Pessoal convida a todos a participarem do reinício das atividades do Mutirão de Visitas. A reunião acontecerá às 16h no Saguão da Igreja. O Mutirão de Visitas ocorrerá sempre, no segundo sábado de cada mês. Mais informações com Mônica Pellini. Oi, galerinha! Hoje tem ensaio do Curitiba Kids, às 16h. Espero você! Tchau! O impacto do uso inadequado da internet será o tema abordado pela professora Adriana Svidnik nos minicentros. O evento acontecerá nesse sábado, dia 11 de abril, às 17h, na sala 2 do segundo andar de nossa igreja. E é ideal para pais, jovens e adolescentes que desejam ser beneficiados com as ideias que serão expostas. A dependência tecnológica que a internet causa em muitas pessoas traz diversos danos físicos e psicológicos. Por isso, devemos ficar atentos. Venham e participem! Você que ama evangelizar e quer ganhar almas para Cristo, venha participar do Encontro dos Discipuladores Sal da Terra, que acontecerá no dia 26 do 4, no sítio da Vaca Preta, e contará com a presença do evangelista da Associação Sul Paranaense, o pastor Marcos Tosta. Reserve já essa data e faça sua inscrição com o GUI pelo e-mail guiadv.hotmail.com ou pelo telefone 9953-6395. Não perca essa oportunidade e participe! O livro Fácil Culta é o mais novo lançamento do escritor Anderson Oliveira, aqui da Igreja Central. Um romance repleto de emoção e aventura, onde você irá poder se aprofundar nos temas bíblicos e sanar suas dúvidas. Pois, Fácil Culta, além de contar uma linda história, traz consigo um estudo bíblico recheado de temas que farão você olhar a vida de outra maneira. Adquira o livro aqui na Igreja, no Ministério Pessoal. Seja você mais um Enviado de Cristo. Ajude a espalhar as boas novas através desse livro. O Ministério Rebeca está promovendo uma oficina de artes imperdível para as adolescentes de 10 a 16 anos. Amanhã, dia 12 do 4, às 16 horas, na casa da Tatiana Sória. A oficina ensinará as meninas a fazerem um organizador para as suas gavetas. O valor da oficina será de R$ 10,00. E as meninas deverão levar as medidas da sua gaveta e uma tesoura. A oficina terá ainda a participação da Júlia, líder do Departamento de Adolescentes da Associação Sul Paranaense. Participe! Orando por chuva. Este é o tema do ciclo de orações ministrado pela coaching Rosana Fonseca durante as próximas três quartas-feiras. Você irá entender como, através da oração, Deus pode mudar sua vida e espiritualidade. Traga seus amigos e família. Sua presença é muito importante. Durante o último final de semana do mês de março, o clube de desbravadores Léo Ranzolim foi até Guaciara. E a Júlia Bataglia registrou tudo o que aconteceu nos três dias de acampamento. Confira agora o Selfie Reporter. Oi, gente! Eu sou a Júlia Bataglia Quinta, sou do clube do Léo Ranzolim aqui da Central. E eu vim mostrar para vocês um pouquinho sobre o acampamento de Guaciara que a gente tem, que é um acampamento recreativo. Então vem comigo ver como que é um pouquinho. Olha lá, pessoal. Se prepara, se prepara. Toma! Se prepara! Agora a gente está no culto, mas daqui a pouco a gente vai entrevistar um pessoal. Vem comigo! Agora eu vou entrevistar as mulheres mais lindas desse acampamento. Vem aqui comigo. Oi, gente! Oi, oi! Como que é fazer comida para esse tanto de gente? Uma maravilha! É! Eles são bem legais e comem tudo. Esse é o diretor do nosso acampamento, o Ford. E eu vou perguntar para ele o que ele quis transmitir para a gente nesse acampamento. Bem, nesse acampamento a gente quis transmitir, assim, o tema do nosso acampamento é para sempre criança, né? E a gente fez várias atividades para que as crianças que nós temos hoje continuem sendo crianças e também para que os que já são grandes lembrem como era bom ser criança, né? E, afinal de contas, se a gente não for como criança, não entraremos no reino dos céus. Eles estão fazendo gincana. Vamos ver. Ah, é fácil, é fácil. Espera para só parar, espera para só parar. Vai com tudo. Fecha a boca, fecha. Gente, olha só o capricho das nossas cozinheiras. Bom, gente, então é isso. Quis mostrar um pouquinho para vocês sobre o clube de desbrovadores Léo Ranzolim, que é o clube aqui da nossa igreja. E quem não participa, a gente está no CCA Bom Retiro, às 9 da manhã, todo domingo. Então venha, participe. Então é isso, gente. Tchau. É isso aí, Julie. Ficou muito bom. Parabéns pela sua participação no Selfie Repórter. E o seu ministério também pode participar. É bem simples e fácil. Basta você pegar o seu celular, fazer um vídeo e enviar para o Central News. E o Central News terminou. Agradecemos a sua atenção. Nunca esqueçam que toda palavra de Deus é pura e há escudo para os que nele confiam. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem com mais um Central News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho